Sou um rei sem falar Não dá nem pra contar De onde eu vim As nuvens que passam Esperam por mim Sou quem vê a miragem E quer acreditar No que vê Seus olhos de jade Quem vai ademecer Me queima o sol Me queima E nem assim Percebe o quanto amei Nada que eu possa falar Fala por tudo o que eu sei Sei que te amo E quero ser feliz Sei que te amo E quero ser feliz Sempre Vou seguir Os teus rastros Eu sei Que no lugar Do sem fim Existem E nem assim Percebe o quanto amei Nada que eu possa falar Fala por tudo o que eu sei Sei que te amo E quero ser feliz Sim, eu te amo E quero ser feliz Sempre Fala por tudo o que eu sei Sim, eu te amo Fala por tudo o que eu sei Sim, eu te amo Legenda Adriana Zanotto